O que é a Marina? O 1818 é Marina O 1818 é Marina O 1818 é Marina Pra federal é Marina Marina, São Paulo te abraça de novo Pra dar esperança pro povo Com ela podemos contar Marina pra defender a favela E o meio ambiente é com ela São Paulo não pode esperar Marina na luta de todo dia A cara da democracia Pro racismo enfim derrotar Marina é o voto da união Que está no meu coração Pra vida poder melhorar São Paulo está com Marina 18, 18 é Marina Pra federal é Marina